E aí, celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês e nessa gameplay pessoal, estou de volta com o nosso confronto mortal do Ark. E é isso mesmo! E no confronto mortal de hoje, vai ser duas criaturas que ninguém imaginava que pode entrar no confronto mortal de hoje. Sei que muita galera aí querem assistir a esse vídeo. Então, vou pedir logo que deixem o like e ative o sininho das notificações, porque vocês vão ver todos os vídeos que saem aqui no canal se você ativar o sininho, ok? Mas antes de começar a batalha entre os dois, vai ser contra outros animais. E hoje vai ser o Raptor, o outro Raptor versus um Dilophosaurus. É isso mesmo! Eu sei que teve uma galera também que pediu essa gameplay. E agora eu estou lembrando e trazendo para vocês. Mesmo que eles não sejam criaturas tão fortes que a galera não quer ver tanto, mas eu sei que muitas galeras aí querem assistir a essa gameplay, a essa luta, para ver qual é a mais sorte dos dois, o Dilophosaurus ou o Raptor. Agora, vamos começar a primeira etapa com o Dilophosaurus. E a primeira batalha para testar a força do Dilophosaurus vai ser contra um Ovi-Raptor. É isso mesmo! Será que ele vai conseguir vencer o Dilophosaurus? Bom, não sei. Ele está também com esse negócio de coelhinhos aí, pois foi um negócio que o Ark mesmo botou e ainda eles não tiraram. Então, deixa assim mesmo, pois temos que testar a força do Dilophosaurus para ver se ele merece realmente lutar contra o Uta-Raptor. Agora vamos começar a primeira etapa! E o Dilophosaurus conseguiu vencer a primeira etapa derrotando o Ovi-Raptor. E agora ele conseguiu passar para a segunda etapa. E agora a batalha ficou um pouco mais tensa para o nosso Dilophosaurus que vai enfrentar nada mais nada menos que um sapo. É isso mesmo! Ele vai enfrentar agora um sapo, mas esse não é um sapo comum não. Esse é um sapo muito forte, tem muita vida e muito dano. Agora, sapo, vamos ver se você vai conseguir derrotar o Dilophosaurus. Vamos começar esta batalha! E agora, sapo, vamos lá! E agora, sapo, vamos lá! E o Dilophosaurus conseguiu derrotar o sapo, mas não foi com tanta facilidade assim não, hein? E agora vamos para a terceira etapa! Agora a batalha está muito mais tensa para o Dilophosaurus que vai enfrentar nada mais nada menos que um Javali! É isso mesmo! Ele vai enfrentar agora um Javali altamente selvagem! Olha o tamanho dos dentes dele! Olha o tamanho dos dentes do Javali! Com certeza esse Javali é muito forte! Agora, Dilophosaurus, você vai ter que se virar para poder passar por essa terceira etapa para poder lutar contra o Ruta Rápido! Agora dá o seu melhor aí e mostra para a galera do que você é capaz! Agora vamos começar esta batalha! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.